Tu é só funk ou, tipo, dá uma migrada, um pagode, um sertanejo? Ele é o mano do sertanejo. Mano, antes de você cantar o sertanejo, só fala um bagulho pra mim. Mano, qual que, tipo assim, você tem a dimensão de, tipo, caralho, tem uns 100 milhões numa música? Você tem essa dimensão? Porque, por exemplo, a gente sabe que, mano, o sertanejo, obviamente, é o gênero mais estourado no Brasil, tá ligado? Sim. E, mano, tem sertanejo que não tem 100 milhões numa música. É verdade, cara. Você nem consegue ter essa dimensão de, tipo, caralho, mano, tem um... Se você não tem, eu falo pra você, você fica, moleque. A ficha não cai, cuzão, tá ligado? Você não consegue, tipo, caralho, mano. Não consigo, pai. Mas, tipo, como que você pensa? Como que você se vê, sei lá, no futuro, daqui a um tempo? Se quiser rodar a ponte também. No futuro, cuzão? É, tipo, como que você... Porque, mano, você já tem... Mano, é óbvio que você é bom, você já, tipo assim... Porque tem o bagulho da sorte também, né, mano? Tem artista que acerta uma música, depois desaparece. E, tipo, mano, você já acertou mais quatro músicas. Como que você se vê, assim? Você já mostrou que não é sorte, que você é bom no bagulho. Como que você se vê, assim, daqui pra frente? Ah, cuzão, me vejo como? De boa, minha casinha, com a minha coroinha, pá, estabilizado, pai. De evoca ou de poche? Esquece. E mandando sertanejo também? Ah, eu penso cantar funk, viado. Até uns vinte e poucos e eu quero ir pro sertanejo também, tá ligado? E depois ir pro gospel. Realizar o sangue da minha mãe. Dá uma palhinha do sertanejo pra eu te dar uma avaliada. Essa é uma velha história de uma flor e o beija-flor Que conheceram o amor Essa voz do moleque é foda, né? Tu vai esperar vinte e poucos anos pra cantar sertanejo, por quê? Começa a cantar amanhã. Já vai. Não, pô, tua voz... Tô bom ver o todinho. Ô, Teteu, isso é brincadeira. Tua voz é pra cantar tudo, porra. Da hora, pai. Porque, tipo, tem... Tem os MCs que a gente fala que é... Muita galera do Mandela que canta em microfone sujo. Que é aquela voz grossa. Então, assim, consegue... Andar bastante naquela linha do funk só. Não consegue migrar pra outros ritmos. No teu caso aí, pô, meu irmão... Você já fez aula de música? Tem um canário aí. De canto não, cuzão. Vou fazer esse ano. De canto não? Porque, tipo, mano, você cantando... Pra mim que sou leigo, tá ligado? Ele cantando sertanejo, tipo, parece que tá certinho, tá ligado? Não, mas assim... A grande maioria da galera... Eu que sou DJ, eu posso falar com propriedade disso aí. A grande maioria do público quer saber. A música é boa ou não? A música tem que causar emoção. Então, independente de nota, qualquer coisa. Cantou, meu irmão. A galera gostou? Vai que vai. Ele já tem a pegada, né? Se ficar também... Assim, é legal você saber muita coisa, teoria. Mas se você ficar também se apegando a muita coisa mínima... Sempre tem um lado ruim e tem um lado bom. Então, assim, mano... Quer cantar, gosta de cantar, vai. Ninguém é ninguém pra falar. Ah, não manja disso, não é lá. Canta aí. Nunca tinha visto, pô. Meteu a voz no sertanejo, foda. Cê é louco, a voz do moleque é foda.